Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Samiranda e está a começar mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou gravar um responde comendo. Onde é que surge essa ideia? Ah sim, eu vou vos contar. Eu estava a pensar em gravar um vídeo a provar. Eu tipo, hoje comprei pela primeira vez sushi com o meu dinheiro e de uma loja que eu nunca tinha comprado, que eu nunca tinha experimentado. Então eu queria, tipo, mostrar como é que foi, né? E eu queria vos mostrar qual seria a minha experiência, essa coisa toda. Só que eu pensei que o vídeo fosse ficar muito curto. Calma aí, eu sou isso. Meu dinheiro, meu dinheiro. Já me deram 11 peças, eu tinha perdido o de 10. Eu acho que o meu drabarambu é aqui. Deixa eu vos mostrar em condições para vocês. Tipo, vem assim. Pás, eu acho que não entendem muito de sushi. Eu penso, ah, está normal olhar nessa. Eu não estou a entender se isso aqui é peixe branco ou se isso é atum. Porque não parece com nenhum dos dois. Se for atum, está muito claro. Os outros dá para, acho que dá para enganar. Mas só que não. E aqui, isso é o que que puseram aqui no meio? Não sei. Esse peixe, isso é... É. Então, pessoal, né? Eu vou mostrar aqui como é que veio e vamos provar. Eu não pego o rachi da maneira correta, mas eu pego, né? Assim, para mim, então é o suficiente. Consigo agarrar a peça. Eu não gosto de pitaia. Eu não gosto de pitaia. Então, eu vou tirar. Eu, sinceramente, não sei se isso aqui... Isso é salmão, meu Deus. Dá uma ver que tem... Tem salmão aqui. Salmão com cream cheese. No Brasil, faz um cream cheese aqui? Eu não sei o que que é. Vamos provar aqui a primeira peça. Como é o suma do muco, não sei o que que isso vai fazer na minha barriga. Porque hoje eu já comi bolete brilhante, já comi chuva, já comi... E aí, não sei. Hoje mesmo. E aí. Assim, eu não achei, tá, a qualidade de... Não achei uma grande qualidade, mas é assim, comestível. E não compraria de novo. Mas já. O meu PC tá aqui, tá ligado. E vamos às perguntas. Primeiro, começas a me abusar. Quem te ensinou a dançar? Isso até chega assim, engraçado. Porque não me ensinaram a dançar. Acho que... Acho que em 2018, eu tinha uma conta no Instagram que era Yanidance. Podem me julgar. E nessa conta, eu postava vídeos a dançar com o Duro. Ah, Yanidance, mas tu sabe dar saco duro. Não parece. Não. Eu não sei dar saco duro. No TikTok, assim, eu vou usar o drago, assim, dos coros. E dá certo. Agora, se eu for no meio de uma rodada de uma festa pra dançar, já é outra coisa. Porque no TikTok são criografias prontas. Mas, enfim, a conta já não existe. Por isso, quem for procurar, vai se dar mal. Porque a conta já não existe. Vou provar aqui esse... Nigiri. Pronto, conseguem ver? E aí, é o que eu vos digo. Eu não sei se isso aqui é atum ou ser peixe branco. Tá mais pra atum, né? Mas nem tanto. Espero que isso não me faça mal também. Não é peixe cru assim. Será que esses peixes não estão estragados nem nada? Eu não sei, é pessoal, mas... Não conheço esse atum. Eu vou comer uma massinha, mas pronto. Como é que conheces tu, Gilson? Pois nós já contamos isso algumas vezes. Umas duas vezes no TikTok. Então, se vocês estarem ligados, nem talvez nós contemos uma próxima vez. Sentiste dor nos primeiros dias depois que colocaste o aparelho? Ah, sim. Nos primeiros dias, o aparelho, ele tipo, aperta os vossos dentes. E não é tipo uma dor, tipo, no primeiro dia. Não é tipo uma dor, mas tu sentes os teus dentes muito apertados. E já no segundo, terceiro dia, é que dói quando tu vais tipo mastigar alguma coisa. Porque os dentes ficam boas sensíveis. Qual é a especialidade de medicina que queres fazer? Essa pergunta vamos deixar para depois, porque eu vi uma bem parecida com esta. Há pouco tempo. Mas já vou se mandar daqui a pouco. Provei o outro nigiri com esse molho aqui. Que é picante, por acaso. Que é tipo picante e está bem melhor que o de soja. Combina melhor. Provei isso aqui. Foi o nigiri que eu provei? Acho que sim, vou provar isso aqui com um. Acho que com esse molho fica bem melhor do que com um de soja. Mas já, continuando com as perguntas. Tens quantos irmãos? Eu tenho quatro irmãos. Olha a qualidade desse coiso. Nem gostei desse hot roll, já? Estava assim, ó, bem com hot roll. Esse aqui. Que curso estás a fazer? Estou a fazer ciências físicas e biológicas. Já sabes se vais ingressar em que universidade? Não. Não sei. Porque eu não sei se eu estarei cá ou se eu estarei em outro país. Se for cá, eu acho que na universidade católica, nem vou me aventurar nas pitecas. Acho que será a universidade católica, se for cá. Não sei também. Não sei. Eu só acho. Sei lá. Não sei. Até hoje horas pela morte do teu pai. Sinceramente, eu prefiro não responder a este tipo de perguntas. Tipo, assim, ou falar, assim, em vídeo. Mostra as unhas. Para quem viu o vlog passado, já viu que eu tinha feito as unhas, né? Há quanto tempo estás na internet? É difícil, tipo, responder a esta pergunta. Como influencer, tipo, a tentar crescer mesmo na internet, acho que desde 2020. Há três anos, tipo, a tentar crescer mesmo, de verdade, acho que desde 2020. Porque eu já tenho as redes sociais há muito tempo. O meu Insta, acho que eu já tenho desde 2018, se não me engano, ou 2017. Não, acho que 2017 não, 2018 ou o quê? Não sei, algo assim. Só que eu não tinha muitos seguidores. Eu comecei realmente até quando eu comecei a me esforçar para criar conteúdos e tudo mais. E acho que isso é em 2020 que eu comecei a levar mais a sério, né? O TikTok, eu nem falo muito o TikTok, porque o TikTok piora. Eu já tenho, não digo há muito tempo, porque o TikTok já fui banida várias vezes. Quem já me acompanha há um bom tempo sabe que eu já fui banida boas vezes do TikTok. Então, essa conta que eu tenho não é tão antiga assim. Acho que é de 2021. O que é que fazes para ter o cabelo lindo? Sei lá, pessoal. Eu só cuido mesmo do meu cabelo. Não tenho tanto segredo de, sei lá, só lavo mesmo e cuido do meu cabelo. Não deixo ele chegar ao seu extremo. Não faço, não estico muito, não tranço muito. Não deixo que ele parta com facilidade com as coisas que eu vou fazer. Não faço nada para danificar o meu cabelo. É tipo isso. Quando eu terminar o médio potente fazer o quê? Isso está desfocado. Então, não sei que coisa. Mas pronto. Acho que essa é a pergunta que vai seguir, aquela da medicina. É que assim, eu queria muito fazer medicina. Só que eu comecei a me ter na balança. Eu acho que eu não estou disposta a estudar por esse tempo todo. E a dedicar a minha vida quase toda a isso. Porque assim, pelo que eu já ouvi, o que eu vejo. É que pessoas que fazem medicina não têm muito tempo. Principalmente quando estão a estudar. Estudar daqui, estudar dali. E essa coisa toda. Eu acho que eu não estou disposta a isso. Mais para frente também, sabem? Então, eu acho que eu vou escolher fazer uma outra coisa. Que tenha mais a ver comigo. E com as coisas que eu estou a querer seguir para a minha vida agora. Então, sobre a medicina, eu não sei. E mesmo quando eu queria fazer, eu não sabia ainda que especialização é que eu queria fazer. Eu só sabia que eu queria muito fazer medicina. Mas a especialização já era outros 500. Porque pronto. Qual é o nome daquele tônico que usas? O único tônico que eu usei para o rosto. E o nome eu não sei. Calma. O tônico é tipo este aqui. E a última pergunta, né? Que também já respondi aqui. Já pensaste onde é que vais fazer a universidade? Como eu falei, eu não sei se eu vou estar cá. Ou se eu vou estar em outro país. Então, eu não sei. Eu acho que eu vou decidir mesmo. Quando eu souber onde é que eu vou fazer a universidade. Então, consideração sobre o sushi. A qualidade é péssima. Não compraria de novo. Fiquei chateadíssima quando descobri que no Roto Homem teram sardinha. Já paguei até o número da página. Mas eles continuam sempre a mandar os anúncios, as publicidades e tudo mais. Olha, detestei. Meu sumo ainda está aqui. O sushi faltam 4 peças. Mas foi isso, né? Comendo vimos que o sushi não tem qualidade alguma. E pronto, né? Não compraria de novo. Mas é isso. Já comprei. Tem o mesmo que comprar. Já comprei. Tem o mesmo que comer. E já. Foi isso. Às vezes eu acho importante, né? Trazer esse tipo de conteúdo para vocês estarem à par de algumas coisas que eu quero que vocês estejam à par. Algumas coisas que vocês podem estar à par. Então, é isso. Finalizamos mais um vídeo a interagir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Que deixem um like. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.